O Zebo voltou, o Zebo voltou Acabou a sofrência, acabou o chororô O Zebo entra na dança, enche a obra de esperança Isso é o problema, o cimento acabou Vem matar sua saudade, com cimento de verdade Tá de volta na cidade, pra você e pro doutor O Zebo voltou, o Zebo voltou Acabou a sofrência, acabou o chororô O Zebo entra na dança, enche a obra de esperança Isso é o problema, o cimento acabou Vem matar sua saudade, com cimento de verdade Tá de volta na cidade, pra você e pro doutor Vem Zebo, o Zebo voltou Zebo, cimento arretado, viste?